E aí www.redesocial.com Ou também WhatsApp no 11-984-98-8906 E antes de começar a falar qualquer coisa Eu quero dizer que nesse momento Exatamente nesse momento ali na rua Bela Sintra, perto da Avenida Paulista Está ocorrendo um workshop De interatividade De relacionamento interpessoal Da Lady Napoleon Hill Fui convidado pela Nilza Braga Infelizmente a gente não pôde ir Eu participei de dois Não estou indo hoje simplesmente porque estamos aqui Agradecer a Nilza, agradecer ao Walter É totalmente enriquecedor Eu quero deixar o contato deles aqui Porque quem quiser participar Desse workshop, liga para a Nilza Fala com ela, que é muito interessante Liga no celular O 974294787 O workshop Mastermind Vale muito a pena E quem tem dificuldade de conversar com as pessoas A gente sabe que é muito difícil Sentar do lado da praça, do lado de alguém Puxar um assunto, falar qualquer coisa Ou quando alguém vem conversar com a gente E trata justamente disso Uma dinâmica super bacana Liguem nesse número que eu falei O 974294787 Fala com a Nilza Ou com o Walter Vocês vão ver que é uma coisa bem bacana Amanhã de manhã Ali do lado da Praça Amadeu Amaral 47 Mais especificamente na Cincinnati Braga Na ANAP Que é a nossa Associação Nacional de Hospitais Públicos Vai ter um café da manhã Com uma palestra na sequência Da Márcia Magalhães E vai falar aqui justamente sobre a crise hídrica Como ela está influenciando Como ela está afetando aqui a enfermagem Os impactos da crise hídrica E os serviços de assistência à saúde Então vão ter cases, vão ter dicas Os novos desafios agora nesse novo tempo E a responsabilidade O patrocínio é da Kramer Que é uma empresa de produtos para a saúde Uma das líderes nacionais E a realização é da ANAP Vai ser bem bacana também Quem quiser ir, entra no site da ANAP ANAP.com.br Faz a inscrição Porque só vai entrar mediante inscrição E como a gente está falando aí de crise hídrica A gente sabe que O comportamento das pessoas mudou bastante Hoje a gente tem que prestar atenção Educar os filhos, a economia E eu achei bem bacana uma iniciativa aqui Do governo de São Paulo, da Sabesp Que mandou aqui instruções de instalação De economizadores de água para torneiras Então a maioria das pessoas que eu converso Pelo menos ali no meu bairro Recebeu esses instaladores aqui Para economizar água É uma iniciativa bacana E a gente vê na internet várias ideias Inclusive que as pessoas estão tendo Para fazer economia de água Dentre elas, por exemplo A água da máquina de lavar Que a pessoa usa no vaso sanitário Então são diversas coisas que a gente pode fazer A gente precisa melhorar o planeta A gente precisa ter consciência Do que está acontecendo Eu quero falar também que Amanhã a Bodegas Nieto Senetine Vai abrir as portas para alguns médicos E nós vamos estar presente Amanhã às 19 horas Onde vai haver uma degustação de queijos e vinhos E eu convido também a todos que quiserem conhecer Saber melhor sobre vinhos premium Que fale com a gente Manda um e-mail para a gente Para a rede social Que a gente encaminha A gente mostra como é que é feito isso É bem bacana Porque são degustações Para mostrar para as pessoas Produtos nobres E essas pessoas depois Conforme a sua vontade Vão lá, vão conhecer Esses vinhos E as pessoas que eu tenho hoje aqui Para a gente bater um papo Eu estou com o colega aqui, o Soares Se puder mostrar a imagem dele, por favor Vamos lá Vamos lá que eu vou mostrar como é que está Tudo bem? Bem, graças a Deus Hoje a gente vai falar com ele aqui Um pouquinho de síndrome do pânico Tá, pessoal? A gente vai falar de algumas A gente, nos outros programas Vem comentando assuntos de saúde E também em saúde mental E ele, num bate-papo A gente se conheceu há pouco tempo Num bate-papo ele me contou Uma coisa muito interessante E eu achei bacana Falei, poxa, vamos lá Para a gente conversar, né? Vamos, você vai dar a sua ideia Falar o que você pensa O que você passou, né? E daqui um minutinho A gente já fala sobre isso Tá, jóia? E eu quero apresentar também Hoje, vamos falar de Psicopedagogia Vou falar com a Márcia Santos aqui Tudo bom, Márcia? Tudo bom Como é que tá? Opa, tá ligado o seu microfone? Tá E a gente vai conversar bastante A gente tem até uma plateia Para se a pessoa quiser fazer perguntas, né? Saber de algumas situações Porque todo mundo que tem filho Sabe como é complicado Às vezes seu filho Ele vai bem na escola Às vezes não vai E são vários fatores Que podem influenciar nisso Então a gente vai começar aqui Falando com a Márcia Vou me posicionar aqui Tudo bem, Márcia? Tudo bom, e você? Graças a Deus, tudo bem Na luta diária, né? Verdade A gente tá sempre correndo atrás E Márcia Antes de falar com o Suárez Só queria te fazer uma perguntinha A gente vai falar ali De síndrome do pânico Vai falar sobre Um assunto desse tipo Eu queria saber o seguinte Crianças também Normalmente são muito acometidas De problemas psicológicos em geral Ou a infância hoje É mais tranquila do que na nossa época? Não, crianças hoje Também apresentam problemas fóbicos, né? Estresse Criança tem estresse também E ela acaba Eu acho que hoje em dia Na modernidade Com a vida que ela leva Ela acaba tendo até mais Problemas psicológicos, né? Emocionais Sim Eu fiz questão de vir te perguntar Porque a gente vai bater um papo com ele primeiro E às vezes acontece coisa na nossa vida Que a gente não sabe a origem, né? Então pode vir lá da infância A gente desconhece Às vezes a gente é acometido lá na frente Mas é uma coisa que pode ter Acontecido com a gente já bem antes, né? É verdade A fase de zero a sete anos É a fase que forma o psiquismo da criança, né? Então nessa fase Geralmente acontecem alguns traumas Todos nós passamos por isso E acaba acarretando Algumas dificuldades na vida adulta Legal, legal Então vou lá falar com ele agora Vou conversar com ele O assunto que a gente estava comentando Que é sobre a síndrome do pânico, né? Vamos lá Bom, novamente Vamos lá Bom, a gente se conheceu faz pouco tempo A gente estava batendo um papo E eu estava falando do programa para você Aí você fez um comentário Eu achei, pô, falei Caramba, você, né? Não aparenta Você teve ou você tem O problema da síndrome do pânico? Opa, vamos lá Só subir aí Vamos lá Eu tenho Tem que eu trato até hoje, né? Mas eu fui descobrir Há uns 11 anos atrás Que eu quero a síndrome Nessa faixa Que eu tenho síndrome mesmo Há 21 anos Mas você descobriu a 11 Você tem a síndrome a 21 Mas você descobriu a 11 Eu tenho sintomas que eu tive Que logo lá Há 21 anos atrás Sua idade? Eu tenho 44 44 Você tinha? 23 23 na época, né? Então vamos lá Eu só perguntei isso pelo seguinte Se você tinha ou tem Até onde eu conheço Sei que a pessoa Sempre vai ter uma Não digo uma sequela Um resquício Mas sempre vai ter que estar em tratamento Sim Pelo menos O meu tratamento Que nem para síndrome Não tem cura Pelo menos Os médicos me falaram E eu trato sempre medicação Para o resto da minha vida O que acontece é que muitas vezes As dosagens de medicamentos Elas vão diminuindo Vão se adequando para menos E isso aconteceu com você também? Sim Falar de desmamar, né? É isso Desmama, né? Então eu comecei Comecei com várias doses De medicação Que hoje eu só tomo dois À noite Todos os dias E consigo levar hoje Uma vida normal Então você falou Você era bem novo, né? E você vê que Várias patologias aí Acometem pessoas novas A gente falou da Da esclerose múltipla Que pega pessoas Entre 20 e 30 anos Quer dizer, extremamente jovens, né? E no seu caso Você foi com 23 anos Como que aconteceu? Como você percebeu? Teve alguma coisa Que te aconteceu Que falou Pô, a partir dali Você ficou com a síndrome Ou foi do acaso? Como que aconteceu isso com você? Não Foi mesmo do acaso Sempre foi De sair Ter uma vida normal Bem agitada, né? E quando eu descobri Descobri não O que me deu Eu estava dirigindo Uma Fernão Dias Sozinho Perigo, hein? Então, é E me deu uma falta de ar O coração disparou Eu não conseguia dirigir mais Encostei Achou que fosse um ataque cardíaco Nossa, parecia tudo Eu parecia que eu ia morrer mesmo Falei, ninguém vai me socorrer Viu Pânico mesmo Medo de tudo Falei, ninguém vai me socorrer Eu só encostei meu carro No acostamento Não consegui sair dali mais Esperei um pouco E achava que Falta de ar Nossa, tudo Deu falta de ar Deu pânico mesmo Tremedeiro Com aceleração Muito grande Imagina a situação, né? Às vezes A gente estava até conversando ali fora Uma taquicardiazinha A gente já fica preocupado, né? Imagina acontecer tudo isso Fala, pô, é meu momento, né? Estou indo Sozinho ainda, né? Você é 23 anos Você falou que estava dirigindo Estava sozinho Você já era casado na época? Não era Eu era no primeiro casamento ainda Tinha um filho novo Eu tinha saído de casa Peguei a Fernão Dias Com os amigos Lembro que era no domingo ainda Ia pombar com os amigos Que estavam esperando E foi ainda com os trancos e barrão Que eu consegui chegar No pronto-socorro Falei Eu tenho que ir sozinho Que ninguém ia parar Você foi sozinho Não conseguiu o socorro? Não O socorro também era bem diferente Naquela época, né? Hoje é mais rápido Hoje se ligava Com a coisa celular Não tinha também Aí eu consegui Cheguei E ninguém descobriu Que era que não falava em síndrome Naquele tempo Nada Era muito pouco, né? Que se falava nisso Nunca Nem eu tinha ouvido falar Isso tem 21 anos 21 anos Eu tenho um colega que teve Mais ou menos Uns 20 Pouco menos de 20 anos atrás Então assim Você não ouvia mesmo falar Não Nunca tinha ouvido falar Nunca No tanto que eu tratei Fiquei em pronto-socorro Que eu tinha crise Todo dia Depois de sair Não saia Eu fiquei oito meses Dentro de um quarto Não saia Com medo que eu ia morrer Achava que ia botar o pé Fora de casa E eu ia morrer Então Mas aí Mas o seu tratamento Nessa época Não era tratamento Com psiquiatra Era Como que era? Então Não O psiquiatra mesmo Nunca falou Que eu fui Cheguei em psiquiatra Depois E era só diazepam 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 Não tinha cliente Depressivo Que me passava Nada disso Nada Então aí você Vem fazendo tratamento Aí foi diagnosticado Quando? Nesses 11 anos Nesses 11 anos Depois que eu tive Essa crise A primeira vez Que eu estou te falando Depois de uns 6 anos Eu achei um médico Doutor Lourenço O nome dele Lourenval Desculpa São Paulo São Paulo Na zona leste Consegui achar Era um Neuropsiquiátrico Até faleceu já E ele Foi o primeiro que falou Você tem síndrome do pânico Que eu contei pra ele Diagnosticou logo de cara Na hora De cara O que eu falei pra ele E ele me deu uma medicação Que eu já estava tomando De um monte de De azepam Um monte de remédio Que nada me Não fazia efeito Não fazia efeito Nada Aí ele me passou os dois Que eu tomo até hoje Por ele Por os químicos Ah tá Em dosagem menor Também do que você Usava anteriormente Ele mandou no começo E eram quatro Medicações que eu tomava Com ele Aí fui desmamando Aí continuei É uma coisa interessante Que inclusive eu mostrei Pra ele lá Lá fora Você conheceu hoje O teste farmacogenético O teste farmacogenético Que vai designar Qual a substância Que o paciente Aceita ou não Aceita ou não Então se tivesse isso Aquela época já Eu já tinha me acertado Há muito tempo Já teria se acertado Há muito tempo Eu achei muito interessante Até por causa disso Inclusive Um monte daquele medicamento Que nem você falou Que tá ali Se a pessoa tomar Que nem faz aquele teste Pô vê que se não se adaptou Com aquele Vai tomar um Com uma hora vai acertar Verdade Poxa interessante Então Mas e hoje você vive Como é a sua vida No dia a dia Não tem intercorrência Como que é? Não, muito difícil Às vezes falar que não Tem hora que dá Assim uma crise E é mais coisa que eu controlo Mesmo Que dá pra controlar Entendeu? Eu vejo Eu tomo Um exemplo aí Como eu só tomo A noite Meu medicamento Aí se vejo Que vai dar uma crise Alguma coisa Eu tomo de novo Mas muito raro Psicologicamente Você consegue se controlar Trabalhar Sim Trabalho normal Hoje trabalho normal Coisa que eu não fazia Nossa Mas quando tá chegando Digamos uma crise Nessa hora Você consegue também Sim Trabalhar isso? Isso É que com o tempo Você costuma ser Pelo menos eu mesmo Assim É uma coisa psicológica O síndrome é totalmente psicológico Então você se acostuma com aquilo Você fala Meu, eu não tenho nada Eu vou E trabalho naquilo Meu, não vai me acontecer nada Não vai me acontecer nada E eu vou indo Até que eu vou me acalmando Eu vou Eu perguntei para a Márcia Justamente a respeito da parte de infância Porque a minha dúvida era essa Vamos supor Se você tinha tido alguma coisa Que você se lembrasse Que originou Ou se de repente Você tinha algum trauma de infância Ou aconteceu alguma coisa na época Mas é difícil saber De repente pode ter acontecido alguma coisa E ficou no seu subconsciente Que você não Talvez não tenha trabalhado direito Sim E foi aparecer depois É o que depois Meu médico também tinha perguntado Mas eu não lembro Disso eu não lembro não Não lembra Não Bom, se for também uma coisa ruim Melhor que nem lembre Não, é mesmo Melhor que nem lembre Pô, bacana E você Você Conheceu outras pessoas também Que foram Nesse período de tratamento Conheceu outras pessoas Que Com síndrome É isso Conheci vários É que tem vários tios Sim É que nem eu te falaram Quando a gente se conheceu Eu conheci uma moça Ela Ela tinha uma síndrome Que ela tinha medo de tomar banho Medo de quem? Banho Ah, tá Água Achava que ia morrer afogada Embaixo do chuveiro É, a gente vê situações Tem vários tipos São vários tipos E pra gente compreender Isso é difícil Não digo que você tem uma mente sana Mas Uma pessoa é difícil até É compreender a paixão da outra Uma pessoa acha que Que a outra pessoa Tá sentindo que é uma besteira Ou que é uma coisa fútil É o que mais escuta Quem tem síndrome Você fala Pô, você tem síndrome No meu caso Um cara cheio de saúde Cansei de falar pra muita gente Não é que fala Não, já escutei muito Ah, isso é frescura Isso não existe Então É só pra quem tem mesmo Quem passa Pra saber Porque é complicado Pô, bacana Quer dizer Bacana não a síndrome Bacana o depoimento Que você tá dando aqui Isso é sensacional Porque a gente vai querer Sempre trazer alguém aqui Pra falar Sobre patologias Sobre tratamento Eu particularmente Acho o seu tratamento Vitorioso Não, muito Nossa Eu acredito que você pensei Da mesma maneira Eu pensei que eu não ia ter mais vida Quando eu No começo Que eu ficava só em casa Que eu não saía Eu falei Meu, minha vida acabou E eu sempre fui um cara bem ativo De viagem De amigos Sabe E a gente tem uma família linda Você Com a sua esposa São os provedores Cuidam Então, pô, bem bacana Quero te agradecer Eu que agradeço Por você ter dado essa força Por ter vindo aqui Ter dado o seu depoimento Super bacana E também É aquele negócio A gente também tá à disposição Pessoas que quiserem Mandar e-mail Mandar sugestões Mandar ideias A gente tá aqui Pra fazer justamente Uma conexão Você que possa ajudar Uma pessoa que tá Acometida agora Ou um médico Que tem alguma ideia E assim a gente vai Assim a gente vai A gente quer É tentar A gente sabe que não vai resolver Os problemas do mundo Mas a gente quer tentar Melhorar alguma coisa Amenizar Porque são vários tipos De problemas Que todo mundo tem E é um problema Pra quem tem É bem sério É bem sério É bem sério E se o problema for grave Vai gerar muitas outras coisas Com certeza Mas a gente conversa sobre isso Muito obrigado Obrigado a você Obrigado por ter ficado A gente bater esse papo aí Vamos falar com a Márcia Um pouco lá Obrigado Vamos lá Agora a gente vai falar um pouco Com a Márcia Santos Vai falar de Psicopedagogia Já chego até pisando No pé dela aqui Bom, vamos lá Márcia, primeiro Se você puder Gostaria que você falasse Pra gente um pouco Da sua história Pra até você chegar Na psicopedagogia O que você fez Por que você tomou Essa decisão É por gosto Ou é financeiramente Qual foi a sua ideia De chegar Até a psicopedagogia Como eu cheguei Até a psicopedagogia Eu acho que foi assim Um desenrolar Da minha profissão Eu comecei Fiz curso de magistério Fui uma criança Com dificuldade de aprendizagem E ao fazer o curso de magistério Eu me descobri Na área de ensino Então a minha preocupação Era como que as pessoas aprendem Por que que gostam De aprender determinada coisa Qual o jeito facilitador Pra se aprender Então eu Me interessei muito Gostei muito da pedagogia E atuei muitos anos Na área da pedagogia Depois eu me interessei Pela psicopedagogia Me apaixonei Pela psicopedagogia Porque ela foca Exatamente Na dificuldade de aprendizagem Então me interessou bastante Que era a minha Você teve dificuldade Você teve dificuldades No aprendizado Mas no seu caso em particular Você teve dificuldades Você sabe o porquê Ou não? A dificuldade de aprendizagem Geralmente ela é emocional Vem de um cunho emocional Pode ser biológico também? Pode Há questões biológicas Que impede o sujeito de aprender Mas ela também Ela é emocional, pessoal E também social Há questões sociais Que dificultam a aprendizagem também A gente vê que Inclusive tem algumas crianças Hoje aqui As mães ficaram daqui a pouco Fazer algumas perguntas Hoje A psicopedagogia em si Então ela é o estudo O que é basicamente A psicopedagogia? É como o sujeito aprende Qual é a forma Que o sujeito aprende? Ela pode ser geral Mais universal Para estudo Enquanto ciência Enquanto teoria Mas é o sujeito em si Que vai dizer Como ele aprende Qual é a melhor forma De ele aprender Então cada um aprende De uma forma As maneiras de se aprender É diferente Ninguém aprende Da mesma forma Porque é a subjetividade do sujeito Então é uma profissão Na verdade Relativamente nova A sua regulamentação Sim Relativamente nova Ela é bem nova Ela tem Talvez uns 50 anos Ela é nova Ela surge na Europa Depois a Argentina Desenvolve bastante Os estudos sobre a psicopedagogia Sara Paim Alicia Fernandes Elas são pensadores Muito importantes Na área da psicopedagogia Os estudos dela São muito importantes Para a área da psicopedagogia Jorge Visca E a psicopedagogia Ela abrange outras áreas Ela vai trabalhar Tanto a pedagogia Como a psicologia Psicologia genética A psicanálise E até um pouco Da filosofia também Então, Marcia Quem mais procura Quem mais procura Um psicopedagogo São pais e mães Escolas A procura Pela sua profissão Eu acredito Vou até dar um chute Deve ser pai e mãe Que está vendo Que o filho Está tendo dificuldade Na escola E vai Procura um psicopedagogo Antes Só te cortando Antes disso Ele procura Reforço escolar Ou não Antes de ir Para um psicopedagogo Eu sei que não existe Uma linha De conduta Única Mas como que normalmente Funciona Até chegar em você Tudo isso que você falou É uma grande verdade O pai tenta Às vezes Um reforço escolar Ele tenta Ajudar em casa A escola Comunica A dificuldade A criança Não vem acompanhando Não atinge A meta da escola Então o pai Fica preocupado E muitas vezes A própria escola Também não indica Um profissional Ou seja Um psicólogo Ou um psicopedagogo Para fazer o acompanhamento Com essa criança Aí o pai se preocupa Geralmente os pais Vêm à procura Porque eles estão Desesperados E aí ouve Falar da psicopedagogia E acaba procurando O profissional Da área Entendi Já tem psico No meio Então No caso Será que essas crianças Estão tendo problemas Lógico Com psicológicos Em casa O problema Vem de casa Ou não Ou pode vir da rua Pode vir da escola Também Porque a aprendizagem Também Ela está no meio Ela não é só a criança Às vezes O próprio meio Que ela está Não facilita O processo de aprendizagem Pode ser Por questões familiares Também Questão emocional Então assim Cada sujeito A gente tem que avaliar Para ver De onde está vindo Essa dificuldade de aprendizagem Mas só o sujeito Essa pessoa Que senta A nossa frente É que vai nos dizer De onde que vem Isso Ou a gente Através da análise Da anamnese A gente acaba Achando Onde está A problemática Eu acho que deve ser Bem complicado Assim Graças a Deus Não passei por esse problema Mas um pai ver Que o filho Não está conseguindo Acompanhar Os colegas Na escola Às vezes Pode estar achando Até que a criança Esteja Digo Estou falando No geral Mas pode achar Que a criança Está com preguiça Até ver Que realmente Essa criança Está com problemas Dificuldade de aprendizagem Sim Começa a surgir O chamado bullying Porque a criança Ela começa a ser nomeada É a criança Aqui A grosso modo A criança burra A criança incapaz A criança preguiçosa Então assim São N adjetivos Para essa criança Na verdade Todo sujeito Ele é Ele foi feito Para a aprendizagem É do ser humano Aprender Então se ele não Está aprendendo Alguma coisinha Deve estar acontecendo Que precisa ser visto Por que não está aprendendo Entendi E aí é feita Uma psicanálise É feita uma anamnese Uma anamnese E os pais Você fala com os pais Ou só com as crianças Ou com os dois juntos Como funciona A partir daí A dinâmica Do seu trabalho Bom O pai chega No espaço Apresenta uma queixa A partir dessa queixa Que é apresentada Eu faço uma avaliação Pode ser que eu comece Pelos pais Pela dinâmica familiar Logo depois Que eu converso com os pais Eu converso separadamente Também Ou com o pai Ou com a mãe Conforme O que for surgindo Na conversa Eu vou detectando O que é necessário E aí depois Que eu faço Esse trabalho com os pais Aí eu começo A trabalhar com as crianças Há casos também Que eu começo diretamente Com a criança A criança aceita bem Ela aceita bem Esse tipo de tratamento Ela Ou ela tem resistência Porque tem crianças Que tem resistência A muitas coisas Às vezes até a própria escola Ou tomar banho Mas por exemplo Um tratamento desse Ela tem resistência É O ideal é assim Que a criança vá Que o pai comunique Eu geralmente converso Com a criança Explico por que Que ela está ali Apresento o trabalho Como que é E geralmente Não tem Uma rejeição O que acontece Às vezes É que a pressão Dos pais A pressão da escola Para que a criança Apresente resultado Rapidamente Às vezes Acaba trabalhando O trabalho psicopedagógico Porque a escola Ela quer a nota Essa criança tem Ela está passando Por um profissional Então essa nota Tem que vir E não é assim É um trabalho Longo Às vezes Há trabalhos breves Mas tem trabalhos Que são mais longos E a escola E os pais Precisam entender O tempo dessa criança São tempos diferentes Eu estava inclusive Dando uma lida Porque assim Não trata só Crianças A psicopedagogia Apesar do nome Falar pedagogia Mas não trata só Crianças Ela trata também Adultos Porque tem adultos Com dificuldades De aprendizagem Adultos Que não foram Para a escola Adultos Que em algum Determinado tempo Parou de estudar Então ela não Prosseguiu Por alguma dificuldade Também Então Inclusive Pelo que eu vi Algumas empresas Estão em treinamento Eu estava até comentando Com você Teve uma empresa Que eu trabalhei Que eu tinha que estudar O tempo todo A gente mais estudava Do que fazia qualquer coisa E tinha alguns amigos Que tinham dificuldade Então hoje Seria uma coisa Super bacana Aplicar uma Psicopedagogia Nesse grupo De funcionários Individualizando Como você falou Para mim É totalmente Individualizado Cada pessoa Dá uma resposta Tem um certo tempo De tratamento Não sei se é Essa palavra Que você usa Tratamento A terapia A gente fala Em tratamento Parece uma coisa De doença Eu não acredito Em tratamento Eu acredito Que o sujeito Vai colocar O que ele tem Dentro Ele tem o conhecimento Ele vai deixar Florar Esse conhecimento Que está ali Reprimido Guardado Por algum motivo Bacana Que Pelo que eu sei Esse tratamento Ele é feito Com brincadeiras Jogos É nesse nível Ou é só conversa Porque a criança Ela não aceita Também só Ficar no bate-papo Tem que ter uma dinâmica Uma coisa diferente Normalmente Como funciona isso Varia de idade Vai variar De acordo Com a faixa etária De cada criança Varia também Com a disposição Da criança A gente tem que ter Um olhar Bem dirigido Para a criança Para a necessidade Dela Ela muda De vontades A todo momento E assim O profissional Tem várias formas De agir Então o trabalho Do psicopedagogo Ele varia muito Então não dá Para você falar Olha O trabalho psicopedagógico Ele é dessa forma Ou daquela forma Porque a demanda Do sujeito O sujeito Está ali sentado É que vai dizer A forma que você Vai trabalhar Então na verdade O psicopedagogo Ele tem que ter Um olhar De sensibilidade Para esse sujeito Olhar para ele Com afeto Com carinho Resgatar esse sujeito E é a partir Do afeto Basicamente Que a psicopedagogia Vai trabalhar Tá Eu vou Tenho uns colegas Aqui que estão Assistindo o programa E são pais Mães E eu queria abrir Para eles Para saber Se alguém gostaria De fazer alguma pergunta Se relativo A psicopedagogia Aprendizado Dificuldades Dos filhos Ou de amigos Ou de filhos De amigos Alguém gostaria De fazer alguma pergunta Qual é o seu nome? Tatiana Boa noite Boa noite Eu queria te fazer Uma pergunta No caso Uma criança Que tem dificuldade De fala Até assim Não só Com a escola Uma criança Que tem dificuldade Não só De aprendizado Como que você consegue Diagnosticar Essa falha Dessa criança Essa dificuldade Dessa criança Vai depender Da idade Da criança Se ela está Em um processo De alfabetização Se ela Apresenta Problema Na fala Na dicção A gente Encaminha Para um fono Então é um fono Que vai fazer Esse trabalho Se é uma questão Da aprendizagem A criança Ela tem uma dificuldade Em aprender Aí sim É o psicopedagogo É o trabalho É o trabalho do fono O fono audiólogo Quando a criança Faz essas trocas De letras É uma dificuldade De aprendizado Ou é só De fala Mesmo Então É na escrita Ou na fala Na fala Na fala É uma questão Que é o que eu estou falando Para você Tem que ser o fono Que tem que trabalhar Esta questão Porque aí envolve Uma outra área De conhecimento Que não é a área Da psicopedagogia Embora o psicopedagogo Tenha condições De verificar Que está ocorrendo Uma falha No problema De dicção Da criança Quando ela pronuncia Eu vou fazer um comentário Eu conheço uma Hoje não é mais criança Deve ter uns 16 17 anos E essa criança Na época Falava tudo com dois R's Ela falava Por exemplo Uma palavra Que seja com R só Ela sempre usava R forte Ela sempre falava Carregava Sempre carregava Brincadeira Coisas do tipo E a gente achou Que crescendo Não é meu filho Nem nada Então Não acabei Mas eu percebi Hoje que quando encontro Essa pessoa Ainda Carrega Então deve ser um problema De fono É mais fácil Tratar agora Ou era mais fácil Quando a criança Eu sei que não é A sua área Essa Não tem nada A ver com fono Mas você acredita Que a pessoa Se tornando adulta Nesse caso Talvez possa É Se o sujeito Se sente incomodado Com essa questão De ele carregar o R Pelo jeito não Porque ele Continua aí Dando conta Então se não está Se não incomoda Se não traz incômodo Para o sujeito Não há o porquê Mexer Às vezes a essência dele Está naqueles dois errinhos Às vezes a marca registrada Vira a marca registrada Até falando aqui agora Então a questão é O quanto Eu não atinjo O padrão da sociedade Se isso traz alguma dificuldade Se isso me incomoda No caso Talvez não tenha incomodado ele Segue até hoje Segue até hoje Mais alguém gostaria de perguntar Fazer algum comentário Sobre a psicopedagogia Pode dar sequência Vai lá Vou fazer mais uma pergunta Eu queria te perguntar Para uma criança na fase Que você falou De aprendizado E até construção É de até sete anos Uma criança Na fase de sete Oito anos Que ela está Aprendendo muita coisa É muito aprendizado Na escola Muita informação Você aconselha Que essa criança Já inicie Um curso Por exemplo De inglês Ou é muita informação Para a cabeça da criança Você acha que isso Pode atrapalhar No restante No restante Do aprendizado Das outras matérias Olha Uma língua Uma outra língua Não traz dano Para ninguém Se a criança Tem disposição Não é algo imposto Para ela É do desejo Dela aprender Uma outra língua Sim Mas o que a gente Costuma ver Hoje em dia É uma preocupação Do pai Em dar muita informação Para a criança Então a criança Vai para o inglês Vai para o balé Vai fazer N coisas Menos ser criança Então a prioridade É ser criança É brincar A escola Já tem uma demanda De alfabetização E outras atividades Que já Vai sustentar Essa criança Para o meio social Então você Sobrecarregá-la Traz danos Para ela Porque ela deixa De viver A sua infância Que é a parte Mais gostosa E uma parte Tão curta De 0 a 14 anos É pouco tempo Então tem que ser Bem aproveitado A criança tem que Brincar bastante Explorar bastante O seu meio E o pai tem que ter Esse olhar atento Para isso E não sobrecarregar A criança Com muita atividade E que normalmente Hoje em dia A gente vê As crianças Sobrecarregadas Então ela acorda De manhã Ela vai para a escola À tarde Ela tem o balé Ela tem o inglês Ela tem muitas atividades Não sobra o tempo Para brincar E é no brincar Que a criança Constrói conhecimento Márcia Inclusive a gente vai falar Sobre o assunto Que eu acho super bacana Eu peguei Na minha época De outras pessoas aqui A gente podia brincar Na rua A gente podia fazer E hoje em dia Mudou tudo Até descer no prédio Então já vou te fazer Essa pergunta A gente já vai falar Sobre isso Só queria apresentar Aqui essa revista Essa revista É a Vitrine Polo Se puder Dar uma focalizada Aqui por favor Essa revista Ela é de Mogi das Cruzes Ela é bastante interessante E a gente vê Que algumas pessoas São heróis Heroínas Por manter Algumas publicações Que nem essa daqui Falando sobre saúde Falando sobre bem estar E o retorno O retorno na verdade É fazer bem A população É fazer bem Ao público Porque financeiramente O custo é alto É muito difícil Quero só mostrar aqui Uma publicação Rapidamente Está aqui É o embrulho político Quem 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 Coloca essa coluna aqui É o senhor Wilson Gomiero O senhor Wilson Que veio aqui conversar Com a gente Há pouquíssimo tempo Atrás Falando de esclerose múltipla E a gente vê Que aqui Nessa página Do lado Inclusive Fala sobre Humanização Acima de tudo E é o que a gente Tem visto Em hospitais Clínicas Que hoje O tratamento Ele tem que ser o que Humanizado Ele não pode ser Tão mecanizado Como já foi Em determinado tempo Algumas instituições Têm ganhado Tem Está ganhando Bastante Nitidez Está ganhando Bastante espaço Justamente Por estar tornando Esse atendimento Humanizado A gente tem Inclusive aqui Uma enfermeira De home care E sabe Hoje você tem que humanizar Você tem que fazer Uma coisa totalmente diferente Do que já foi no passado Hoje a gente tem que fazer Uma situação Uma situação totalmente diferente Até me desculpe Se não estava programada Para entrar aí Mas nós conversamos ali fora E hoje sim O tratamento é muito mais humanizado Do que já foi Sim, com certeza A humanização Ela é prioridade em tudo Hoje Visa exatamente isso Estar mais próximo Da pessoa Dar mais conforto Tirou um pouco Aquele mecânico Eu quero dar os parabéns Porque a sua profissão Também é maravilhosa É uma profissão Que a pessoa tem que ter No bom português Tem que ter estômago Tem que ter muita dedicação Tem que ter vocação Eu acho sensacional Eu acho que quem ingressa Na área de saúde Acaba pegando o bichinho Que fica E não quer sair mais Sim Com certeza Mas a enfermagem É uma Ela é É a linha de frente Quando um paciente Está internado Quando está sendo tratado O enfermeiro É a linha de frente De tudo Sim Sim De tudo Do técnico de enfermagem Do auxiliar de enfermagem Até o enfermeiro Acho bacana Tudo começa pelo auxiliar Pelo auxiliar e pelo técnico E você gosta da sua profissão Sim Muito Gosta Não me vejo fora dela Não vejo fazendo outra coisa É Hoje É minha realização Que bom Fico contente Saber isso Quero agradecer também Você ter dado essa participação Porque não estava nem programado Falei Deixa eu jogar na fogueira um pouquinho Quero fazer um agradecimento também Ao senhor Paulo Soares É uma pessoa que eu conheci No pós-feira hospitalar 2015 Eu estava passando num stand E vi A meia selecta Achei interessante Olhei Parei para conversar Deixei um cartão E depois ele me ligou Por coincidência Essa empresa Que já foi aqui De São Paulo Na Moca Hoje ela está em Guaratinguetá Que é a terra Que a minha mãe nasceu Só que eu comecei A conhecer melhor A selecta E vi que é uma empresa séria É uma empresa totalmente Conceituada no mercado E além disso Tem pesquisa Faz pesquisa no esporte Participa de congressos Então Estou muito satisfeito De ver o trabalho Que a selecta está fazendo E particularmente Estou acompanhando Um projeto Não é que eu não possa falar Mas eu prefiro não falar agora Mas particularmente Estou acompanhando Um projeto da selecta Que vai ser muito bacana Daqui a um tempo A gente vai divulgar Aqui no programa Esse projeto da selecta E mandar um abraço também Para a doutora Juliana Pugina Que semana que vem Provavelmente ela estará aqui Ela é cirurgia vascular E inclusive A gente estava conversando Que provavelmente Faça dois programas com ela Um falando sobre casos Mais estéticos Como vasos Varizes E outro com a doença A TVP Que é a trombose venosa profunda Onde vai falar De casos mais graves De casos de coagulação E cirurgias Tá joia? Então quero mandar um abraço Também para a doutora Juliana E vou voltar com a Márcia agora E o que acontece Márcia? A gente estava falando De brincar Infelizmente hoje Só nas periferias E olha lá Que você vê a criançada Jogar bola na rua Brincar de esconde-esconde É difícil Não existe mais Essa cultura Da criança brincar na rua É A cultura do brincar Ela está se perdendo O eletrônico Está tomando conta Do brinquedo Então a criança Ela está presa Aos jogos No próprio celular Tablet Computador Então ela fica mais tempo Sentada em frente A um objeto Onde ela não direciona O olhar dela Para o seu entorno É próprio Da nossa sociedade Hoje Atual da modernidade É o mundo tecnológico É esse Agora a gente deve repensar A gente não pode reprimir A tecnologia está aí Ela vai continuar As crianças vão aparecer Com esses brinquedos Mas o profissional Da educação Aquele que está atuando Com a criança Ele tem que ter Condições de direcionar Essa maneira de brincar A criança precisa esquecer Um pouquinho desses eletrônicos E dar vazão Para outras formas De brincadeira Existem outras formas De brincar Então Enquanto ela fazia A pergunta aqui Eu dei uma olhada No WhatsApp E tem uma pergunta Falando justamente sobre isso Fala assim Hoje em dia A criançada Só quer saber De videogame Celular Só de aparelhos eletrônicos Falou até que ponto Isso pode É que eu gosto De ficar dando a minha opinião Mas até que ponto Isso pode favorecer Reflexos Pode favorecer Essa pessoa Em ambientes De relação pessoal Eu acho difícil Mas eu acho que traz mais danos Do que benefícios Tudo que se sabe usar Que é bem usado Traz benefícios Então o bom uso Na verdade O que a gente critica É a forma errada De usar Então hoje em dia Uma criança Por exemplo Ela chega da escola Ela vai direto Para o aparelho eletrônico Então ali Ela come em cima Daquele aparelho Põe ali a comida Se alimenta Nem se desvia Do aparelho Chega alguém Para conversar Ela não desliga Esse aparelho Ela continua Mexendo no aparelho Nem direciona O olhar para você Então quer dizer Ela está perdendo De olhar o mundo Ao seu redor Olhar a expressão Das pessoas Olhar a fala Das pessoas Então ela está perdendo isso Isso acontece com o adulto também Lógico Sim Nós também A gente não está livre E a gente vê Que em muitos casos O pessoal fala Poxa Mas no almoço As quatro pessoas Cada uma com o celular Mas às vezes Na casa da pessoa Está o marido Está a mulher A criança Cada um com o aparelho Eletrônico E não tem brincadeira Não Está robotizado Estamos já Meio que robozinhos A mercê Dos aparelhos Eletrônicos Esses dias Eu estava lá no SESI E um psicólogo Estava falando o seguinte Que se tornou Uma nova babá Você não precisa Contratar babá Você liga o videogame E ela vai cuidando Do seu filho Para você Infelizmente Pois é Esse cuidar É um cuidar Um pouco limitado Porque O que está oferecendo Para essa criança O que esse brinquedo Tem a oferecer Talvez muito pouco Eu acho que A relação Entre os indivíduos De um sujeito Para o outro Existe uma relação De afeto Uma relação Da própria fala O ato de eu falar Com o outro É muito importante Eu aprendo coisas Quando eu falo Com o outro Quando eu me comunico E essa comunicação Não é só através Da fala O próprio corpo Um gesto Um olhar Então a criança Ela está perdendo isso Hoje em dia Às vezes chega No espaço Crianças de dois E três anos Que ela não consegue Mais direcionar O olhar Para mais nada Ela está presa Ali num aparelho Eletrônico E ela não enxerga Mais nada Ela senta Você pode passar Qualquer objeto Na frente do seu rosto E a criança Ela já não enxerga mais Ela não quer E se você arranca Ela entra Ou o pai tira Ela entra Num estado De crise nervosa Porque ela quer Ela está presa Aquele objeto E ela não larga mesmo Imagino Uma pena que Você vê Passa rápido A gente vai chegando ao fim Logo Mas eu tenho também Quando você falava Isso me veio uma coisa Na cabeça Que é O tempo que você despende Para o videogame Você tem que Para você estudar Para você ir bem na escola Você tem que Dar um tempo Para o estudo Se você ter o tempo Todo tomado Para videogame Celular Você não vai conseguir Esse tempo Para o seu estudo Márcia Quero te agradecer Opa Tem uma pergunta aqui Pois não Vamos lá Boa noite Boa noite Boa noite Márcia Boa noite Eu queria fazer Uma pergunta assim Quando uma criança Ela tem tarefa De casa Que os professores Manda a tarefa dela Para casa Aí a criança Vê aquela monstra De tarefa Faz a tarefa Só que é uma criança Que por exemplo Tem um programa Ela faz várias atividades Então ela é ansiosa Que ela quer aquela tarefa Terminar Para mandar para o outro dia Aí ela chora Porque quer mandar a tarefa Ela não fica sem fazer essa tarefa Isso vem dar algum problema Isso causa alguma coisa Isso que eu queria saber Porque a minha filha é assim Ela é muito certinha Ela quer tudo certinho Então por exemplo Ela sai do programa daqui Ela chega em casa No outro dia ela tem aula Ela acorda às cinco da manhã Então ela quer fazer a tarefa E se ela Não filha Deixa para o outro dia Aí ela começa a chorar Não Eu tenho que fazer hoje Eu tenho que fazer Eu tenho que entregar Eu quero saber Se isso dá algum problema Causa alguma coisa Ou é da criança É Tem que ver Até onde isso é favorável Para ela Até onde isso não causa Ansiedade para ela Então se ela já tem Ela chegou da escola Ela tem uma atividade extra E ela É dela Não querer deixar Para o outro dia Que parece que é uma Cobranha Que aí Isso te incomoda De certa forma E o fato de te incomodar Acaba incomodando ela também Mas se ela dá conta De fazer a tarefa E é favorável Para ela fazer a tarefa Eu acho que não tem problema Porque aí quem está querendo E cobrando essa tarefa Para o dia anterior É você Então Eu fico preocupada com ela Porque ela chora É difícil você ver Uma criança chorar Para entregar uma tarefa No outro dia A criança fala Não mãe Deixa para ela Amanhã eu entrego Ela não Ela já é o contrário Ela chora Eu estava até conversando Com meu esposo Que eu não acho isso normal Uma criança fica chorando Tanto que eu já liguei Para a diretora E falei assim Isso é normal Porque eu não achei normal isso Uma criança Ela tem um senso De responsabilidade Fora do comum Para a sua idade Ela só tem oito anos Ela só tem oito anos E aí Uma busca Por perfeição Muito grande Que é interessante Olhar Agora Precisa ver Se na fala dela Há um certo incômodo Para isso Obrigada Boa noite Boa noite Deixei para fazer Essa pergunta agora Porque ela Ela tocou na ansiedade E a minha filha Ela é muito ansiosa Ao contrário da Raika Se ela senta Para fazer uma coisa Ela não termina Ela já Já quer parar Não termina De fazer as coisas Ela tem uma ansiedade Muito grande Eu quero saber Se tem algum problema Depois Para frente A sociedade Se cria algum Transtorno Alguma coisa Olha Não dá para falar Porque uma fala Que você me traz Você pode verificar Com os professores Na escola Ver se esse processo Também ocorre Dentro do espaço escolar Ou se é só Uma coisa Que você nota Em casa Porque assim Você me trazendo Essa fala Eu não consigo Fazer um levantamento Porque esse levantamento Psicopedagógico É um levantamento Mais profundo Eu tenho que fazer Um levantamento Do histórico familiar Da criança Da história dela Da história da família Da história escolar dela Para depois Eu poder falar Olha É isso ou aquilo Ou não é nada Você entendeu? Ele é o pai dela Oi pai Vamos lá Pessoal O assunto é muito interessante Inclusive Vou deixar de novo O e-mail Redesocial Arroba Divimas.com A Márcia responde Os e-mails Que vierem A Márcia vai respondendo O pessoal também A Márcia vai responder Para vocês aqui Que a gente encerrou Queria te pedir Márcia Por favor Para você deixar O seu contato Alguém que queira Te procurar Saber sobre a psicopedagogia Ao contratar seu serviço Por favor Bom Eu fico na rua Ouvidor Portugal 821 Na Vila Monumento O número do meu telefone É 2947 2164 971 77 4088 O fixo Repete por favor 2947 2164 Tá Quero agradecer a todos Muito obrigado Eu que agradeço Por vocês virem até aqui E vamos ver se numa outra oportunidade Você vem de novo Porque ficou bem legal O assunto tá joia Só muito obrigado Um grande abraço a todos Fiquem com Deus Até a próxima Até mais